E partiu voar, hoje hipernoite em Salvador e depois inativo em Marabá, vem com a mamãe E vamos lá, primeira etapa do dia, Santos Dumont, Salvador 22 horas, 10 minutos, cheguei aqui em Salvador, hoje foi uma etapinha somente Santos Dumont, Salvador e agora vamos seguir para o hotel E detalhe gente, hoje na verdade nessa chave, sou a única mulher da tripulação, não é não? A mulher mais linda da tripulação A única, a mais maravilhosa Vamos lá Boa noite, bom descanso, comando E chegamos, agora vou colocar o uniforme para lavar e cama Bom dia, bom dia 9 horas da manhã, estou aqui me arrumando para tomar café E quero aproveitar para dar uma dica para vocês, que vocês sabem que eu adoro dar dicas, né? Sabe o que não pode faltar na minha mala de voo? Blusas da Insider Gente, elas possuem tecnologia em seu tecido São anti-odores, não desbota com as lavagens E não precisa ser passada, porque ela desamassa com o calor do próprio corpo E olha só, nesse mês de novembro a Insider está com a Black Friday Que você pode usar o meu cupom desconto mamãe.bf Que somado aos descontos do site, pode dar até 40% de desconto Então corre, que é só esse mês de novembro, viu? Vou deixar o link do site na descrição desse vídeo Então aproveita e bora para o café Até daqui a pouco, Al Uniforme entregue Bora, bora Agora eu estou aproveitando o tempinho que eu tenho antes do voo E gravando alguns conteúdos para as outras redes E estudando Esse mês eu tenho a revalidação da carteira do Boeing 737 e IFR Que é o voo por instrumentos 13 horas e 40 minutos O pernoite aqui em Salvador está acabando Nosso transporte está agendado para as 14h10 Então já estou me arrumando aqui E hoje serão três etapinhas A gente vai fazer Salvador, Vitória, Vitória, Brasília Brasília, Marabá Sendo que na primeira etapa está previsto o Boeing 737-800 E nas outras duas etapas o 700 Então vamos lá Está filmando, gente É com o canal Só que vai colocar música Pode ficar tranquila Primeira etapa concluída, não é não, Lauro? Missão dada no centro de vida Partiu, Brasília Bora Boa tarde Segunda etapa concluída com sucesso Pousamos aqui em Brasília Agora uma hora e meia de solo E partiu Marabá Olá, boa noite Olá, boa noite Boa noite 228 para cá Já fiquei aqui assim Acabei de lembrar que o meu iPhone 8 Plus Maravilhou naquela piscina ali Ah, que legal 228 Gente, bom descanso 11h30 da manhã, hein Show, 11h30, né? Ias, 11h30, beijo Beijo Agora, uniforme para lavar Bora Nesse hotel o procedimento é diferente Não tem saquinho Para colocar Não tem papel para preencher Só colocar no cabide E colocar para fora Aqui tem um ganchinho Hora de dormir Porque amanhã Tem muita coisa para acontecer Beijo, beijo Até agorinha 10h30 da manhã Acordando aqui em Marabá Não desci para o café Preferir descansar Dove mais Porque daqui a pouquinho Meus primos estão vindo aqui Nos buscar para a gente Almoçar na praia E a gente passear aqui na cidade Vamos ir E quem acabou de chegar aqui A trip Vamos passear agora Ah, né? Bora para a praia? Vamos, vamos Gente, meus primos Elton e Carla Bora para a praia E chegamos aqui No restaurante Cor do Sol Vamos almoçar Aqui de frente Para a praia Depois partir Praia do Tukunaré Bem aqui em frente Chegou o nosso almoço E o celular Come primeiro Tukunaré Vídeo no vídeo Bora arrangar Estão servidos? Acabamos de almoçar aqui Gente, pôr do sol Fica de frente A orla Nelôs Vídeo do vídeo Aldo Partiu praia agora Gente Vamos lá Vamos atravessar o rio Olá Boa tarde Boa tarde Saímos da praia E agora Um açaizinho Porque a mamãe merece Açaí.7 De Marabá É o melhor Vamos lá Gente, aqui tem vários Sabores de sorvetes Já tomei o de tapioca Açaí Com cupuaçu Açaí puro adoçado Açaí com banana Açaí com maracujá Com coco E com morango E o que não pode faltar, né gente? Adoro essa parte aqui E o escolhido de hoje foi com morango Eu coloquei cobertura de caramelo Leite em pó E tapioca de anulado Chegando agora no hotel Saída será às 4h15 E olha aqui O uniforme já está na porta 21 horas Bãozinho tomado Agora cama Porque amanhã é cedo Até 3h45 da manhã Hora de acordar Acordar esse horário É difícil Ainda tenho que colocar as coisas na mala Que tô levando Açaí Tucupi Jambu Tenho que fazer um milagre na mala ali agora ainda 4h10 da manhã Consegui quase fazer um milagre na mala Não coube tudo dentro Agora tomou um café da manhã Nesses horários Geralmente tem um café da manhã Pra tripulação da madrugada Tchau 11 horas da manhã, cheguei aqui no Rio de Janeiro, terminando mais essa chave de voo que foram de 4 dias A família veio me buscar Ganhei flor Vem meus filhotinhos Gente, olha só Ai meu amadinho ali A porta está aberta Amém Oi meu amor Tudo bem? Tá fora da mamãe? É? Essa é a sua Ai, obrigada Se você está gostando de mim, é porque quer segurar, segura com a mamãe então Se você está gostando de acompanhar a minha rotina, gente, não se esqueça de se inscrever no canal Dê o seu joinha e agora vamos descansar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!